O que ela disse? Ela? Você disse ela? Você provou que ela estava errada? Provou que não valia a pena viver do lado de uma pessoa como você. Eu a deixei. Ela não queria saber dos meus planos. Eu não queria ouvir tão prata quanto ela do meu lado. Você sabe que não foi isso que aconteceu. Eu sei que aconteceu e eu sei que você queria ficar com ela. Porque você é tão fraca quanto ela. Tão passivo quanto ela. Tão desprezível quanto ela. Calma, louca! Eu a deixei. 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 Mentiroso. Eu a deixei. Você é um mentiroso. Você fez com ela o que você fez com todo mundo. Todo mundo deixou você. Você é um covarde. 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 Eu a deixei. Eu a deixei. Porque eu sou você. Eu sou você. Eu sou você. Sua! Aisinha! Oi! E ai. frågor. Se eu soubesse o que eu sei agora, teria me tratado com um pouco mais de tolerância, teria relaxado, teria parado de tentar melhorar a realidade. Aplausos Aplausos